Visita no restaurante Pouso e Decolagem, porque a casa sempre tem novidade e hoje o Bate o Papo é com o gerente, o Carlinhos Xisto. Carlinhos, que prazer falar com você mais uma vez aqui, né? Prazer é meu em estar aqui com vocês novamente e como você falou assim, nós sempre temos uma novidade, sempre estamos buscando novidades pra estar sempre atendendo cada vez melhor a nossa clientela. A novidade dessa vez é que nós agora estamos abrindo aos sábados pra almoço, né? A casa abre todo sábado agora a partir das 11 horas da manhã e ela funciona até o final do expediente, ou seja, até uma hora da manhã, mais ou menos no sábado, né? E em contrapartida nós não estamos mais abrindo aos domingos pro jantar, tá? No domingo nós abrimos também às 11 horas da manhã, só que nós encerramos o expediente às 17 horas no domingo. Agora, sábado no almoço, domingo no almoço e com o delivery também, né? Exatamente. O nosso delivery funciona tanto no sábado, o dia todo, no domingo, durante todo o período do almoço. O interessante é que no sábado o delivery também funciona durante todo o tempo, então a casa abre às 11 da manhã, o delivery começa a funcionar a partir das 11 e vai até aí, o delivery a gente para no sábado às 11 horas da noite. Então a pessoa que acorda mais tarde ou que saiu do trabalho um pouco mais tarde no sábado, quer fazer um pedido depois do almoço, é só ligar no posto de colagem e fazer o seu pedido. No sábado tem todos aqueles mimos também, aquela recriação gostosa pras crianças. O playground funciona sempre, nós temos lá a monitora que fica tomando conta das crianças. Continuamos com as atrações para as crianças, toda sexta-feira à noite tem um super-herói diferente para brincar com as crianças. Todo domingo no almoço também o super-herói está aí presente, divertindo as crianças. Bom, eu estou sabendo também que tem uma promoção para quem pedir pelo delivery no sábado, né? Exatamente, somente no sábado no almoço e somente para os clientes que ligarem direto aqui no pouso e decolagem, terão 10% de desconto no seu pedido. Todo sábado no almoço, 10% de desconto para os clientes que ligarem aqui. Bom, para ter esse desconto então tem que ligar direto aqui no restaurante, né? Exatamente, o desconto é válido somente para os clientes que ligarem diretamente aqui para o restaurante. E além dessa promoção que você tem de sábado dos 10%, tem também happy hour na casa, né? Sim, a casa tem happy hour. O nosso happy hour funciona de terça a sexta, das 17h às 21h. Nós temos algumas promoções no happy hour, já que são promoções fixas. De vez em quando nós acrescentamos algumas outras promoções também. Hoje nós temos das 17h às 21h, você toma um chope Brahma, caneca de 350ml por R$ 5,99. E nós temos também a promoção da cerveja, que você toma duas e ganha terceira. Você pede um baldinho lá com três cervejas e paga só duas. Nessa promoção nós temos a Brahma, a Skol e a Budweiser também valem nessa promoção. Bom gente, então aterrisse aqui e siga aí o posto de colagem nas redes sociais, né? Exatamente, nós temos aí nosso Facebook, temos o Instagram aí. É só acompanhar, inclusive nós temos no Facebook, divulgamos aí a programação dos heróis que estão aqui presentes na casa. No nosso site você pode ter acesso ao nosso cardápio completo, com preços atualizados, a nossa programação musical também. Então é só acompanhar aí pelas redes sociais para ficar informado das nossas atrações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho